o carro GTA 5 foi dado diversas vezes eu já falei isso eles vão anunciar eles vão dar a data aí eu acho que o jogo vai lançar de verdade no ano seguinte da data que eles deram e falaram que ah não 24 acho que vai ser 25 falar que eu tenho um pouco de receio do GTA 6 sei que a Rockstar Games eu sei que a Rockstar Games não decepciona mas tipo tem um receio e eu acho que eles também estão prolongando um pouco porque o GTA 5 é um sucesso até hoje né até hoje tem jogo que lança hoje que não que não é tão foda igual ao GTA 5 não grande maioria dos jogos a maioria dos jogos então eles acertar um jogo o modo online que é uma parada que sustenta eles absurdamente tem que dar rios de dinheiro para eles né é difícil eles fazer eles têm uma responsa absurda imagina lançar um GTA 6 que que deu uma longevidade tão grande quanto deu GTA 5 é porque você jogou Red Dead 2 sim joguei porque assim do a gente teve porque a gente teve os três de terno Play 2 3 o Vice City San Andreas tecnicamente eles são similares só que um é muito maior que o outro essa é a grande diferença mas tecnicamente não é tão diferente assim né aí a gente teve o 4 que deu um salto enorme e aí do 4 para o 5 foi uma coisa brutal né muito muito e no Red Dead 2 né é um o Red Dead 2 é um jogo talvez seja o jogo jogo tecnicamente mas isso não que já foi feito um dos jogos mais lindos é uma coisa maluca então e o Red Dead 2 e o GTA 5 foram quer dizer na verdade não né o Red Dead 2 é da geração passada o GTA 5 é da retrasada só que ele também lançou na passada coisa louca assim né é o Red Dead 2 não só acho que que não é de 2 mil e dezenove 2018 2018 porque o guarda-fora ganhou o D no 2018 lançou no Red Dead então aí agora esse seixo vai ser dessa geração aqui então assim o negócio aqui não dá para migrarem online entende não dá né não dá não dá não dá para ser o mesmo não dá para galera desse próximo GTA que vai ser, provavelmente, outro nível técnico com o GT Online lá. E assim, sinceramente, cara, não sei você, mas uma coisa que eu vi muita gente desanimar, e eu também me desanimei, foi, pô, toda aquela coisa de hack, gente com dinheiro infinito no online. E aí, assim, eles... Você lembra lá no Prestigeão 3, no 360? Chegou um momento que eles desistiram de enfrentar os hackers. Desistiram, porque era glitch, 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 glitch de tudo. Era nem hack, porque tinha hack mesmo, e tinha os glitch que os caras fazendo um jogo lá. Aí lançava uma atualização, bloqueava. Aí dava 24 horas, já tinha trocentos canais no YouTube fazendo glitch de glitch. Um glitch na hora infinito. E isso também, por quê? Porque o online do GTA é extremamente injusto. Pra você conseguir dinheiro ali, é uma maluquice. E eu lembro que no início, que a gente tinha uns esquemas lá, de umas missões aí, que a gente ligava pro Madraza, não sei o que, e fazia as missões. E que dava um dinheirinho legal, e eles derfaram tudo, tá ligado? Tudo, tudo, tudo. Quando você dá 10% do que dava. Eu começava a repetir umas missões, no próprio GTA Online, e fazia umas missões lá pra ganhar uns serviços lá da Rockstar, não, de criador, lá pra ganhar grana, acumular, assim, sabe? É, então... E foi tirar tudo. Pois é, aí o povo fazia o glitch e ninguém tinha pena, né? Porque os caras cobravam a fortuna, ainda nerfaram o bagulho. Se você quisesse jogar na moral, o GTA, você tava fudido, né? Tava. É, e aí a gente, é... Eu acho que lançar um online novo, e vai ser tantos anos depois, vai ser mais de 10 anos depois, coisa de louco, né? 10 anos. Todo mundo começar do zero, acho que vai ser legal, assim. Eu sei que vai me animar a jogar de novo, assim, desde o início, né? E uma coisa que eu queria, não sei se isso se sente falta também, é que o GTA V, que é incrível, mas todos os updates que eles fizeram, foi tudo pro multiplayer, né? Não teve nada pro single player. Nada pro single player. DLC, né? Não tem. É, isso que desanimou, achei a galera total, né? Aí a Rockstar Games, tipo, vinha com umas promessas, assim, agora é um update, vai ser um update super foda, assim, vai lançar aquela da Caio Perico Reichs, lá, que é daquela ilha, né? Que foi a única coisa que ela adicionou no jogo mesmo, que foi uma ilha nova lá, né? Mas só pro modo online também. Então a galera ficava num hype, ah, agora eu acho que eles vão consertar aquele prédio que tem no GTA, não sei o que. E não lançava nada. Aí essa última atualização que saiu agora daquela crimes, não sei o que lá, é, tipo, tinha uma galerinha assim, meio arraipada, eu já pensava comigo, mano, vai ser uma bosta, não vai ter, eu acho que um carro igual, tipo, a mesma coisa de sempre, e foi a mesma coisa, então isso desanima, tipo, a Rockstar Games não lançou mais nada pro GTA online, single player também deixou largado. Pois é, porque assim, logo, é, porque assim, eles, quando lançou o GTA V, eles prometem um monte de coisa que eles simplesmente não entregaram, demoraram pra entregar, né? O modo single play, perfeito, excelente, tá, beleza. Aí no online, online, saiu tudo cagado, cheio de problema, não sei o que. E aí eles tinham prometido que ia lançar as Heists, né, lembra? As Heists. Porra, e aí, e aí assim, demoraram até um pouco pra lançar, mas quando lançou, realmente foi foda. Foi muito top. E aí teve essa, e depois teve a, 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 um, um ano, dois anos depois, sei lá, teve a Raixa do Fim do Mundo, tá ligado? Que foi o que veio, Jetpack. Jetpack. Foi foda também, né? Pra mim, essas foram as duas melhores DLCs do GTA. É, foi. E aquela do Cane Instantes, que adicionou, tipo, o modo de corrida também. Sim, sim. É, mas, pô, cara, que assim, você tá ligado que o, obviamente, a gente sabe disso, o modo criador do GTA foi o bagulho revolucionário, né? É, revolucionário. Só que apesar de ser revolucionário, ainda é uma merda, né? Pra quem cria. Pra quem cria. É horrível. Não, até hoje a galera tem que ficar fazendo lá uns hacks. Tem que fazer uns glitch, né? Pra juntar os itens, né? A plataforma deles, né? Porque eles criaram a puta da plataforma que, cara, o modo, essa, tudo que a gente vê aí do Fortnite, que cria as coisas, o próprio Roblox e tal, que ajuda o criador, de fato. Porque a Rockstar Games, ela não lança uma, um modo lá pra ajudar todo mundo a fazer corrida, juntar as coisas, uma coisa fácil pra galera já achar mapa e corrida. Até hoje, tu entra no site da Social Club lá, horrível, pra você adicionar corrida, jogar. É um porre isso, sabe? Não, você não consegue achar corrida nos criadores dentro do jogo, você tem que ir pra um site externo, que é péssimo. Tem que ir pra um site externo. Faz igual o Steam, tipo uma oficina lá, pra tu achar as coisas. O GTA 4 era muito ruim o online, né? É, sim. Era muito ruim. Eu nem cheguei jogar o GTA 4 online. Ah, não, ele tinha coisa, mas era muito ruim, assim, de tentar jogar, era ruim, sabe? Você conseguir entrar no online, já era ruim. Aí, cara, o 5 nem dei muita bola, porque demorou pra sair os highs. Demorou pra sair muito. Foi, tipo, dois anos, não foi? É, a parada sim, demorou muito pra sair. É, demorou muito. Mas é que assim, cara, eles também se, eles se embarararam com uma situação, porque eles fizeram algo que hoje, se você for pensar, é, eu eu até hoje não acredito como eles conseguiram lançar GTA 5 para Playstation 3 e Xbox 360. É. Eu também não sei como que eles conseguiram pegar um jogo daquele tamanho cara, o Xbox 360 tem 500 MB de memória. Tá ligado? É realmente... Como que eles botaram aquela porra naquele jogo? Olha, inacreditável. Pra eu instalar o GTA 5 no meu Xbox, porque exige uma instalação lá, né? Sim. Eu tive que encomendar da China um HD, um HD tipo do Xbox, pra colocar, porque o meu era aquele Xbox lá, que não tinha nem... Que era a menor. É, o menor Xbox que tinha lá. Pois é, e aí assim... Como que deu, né? Aí o que aconteceu? Eles prometeram é... eles prometeram que as rastas iam sair para essa geração também. O que também parecia impensável. Aí demorou muito pra sair, porque provavelmente estavam tentando... Porque, cara, eu vi... Tem um documentário do... Na... na próprio canal do Playstation, que é sobre The Last of Us, primeiro. Que é o processo de criação deles. E eles falam da memória. É... que a memória do Playstation 3, acho que é 256, é muito pouco. E eles falaram, ó... Só pra botar textura, pau, pega tudo isso aqui de memória. E tal. Aí... Aí, tá ligado? O cara vai montando, fala, ah, gameplay, e a gente tem isso aqui de coisa. Então, imagina o GTA, que é muito maior do que o The Last of Us, né?